Desde outubro, a Secretaria de Meio Ambiente e Câmara de Vereadores de Santa Maria iniciaram o cadastramento de equinos com o uso de microchips. Nós estamos concretizando uma ação que iniciou na realidade lá em 2010, com alguns estudos que foram buscados através de uma grande equipe do pessoal envolvido nesta questão dos animais. Além do chip, as características do animal como idade, local de origem, informações sobre sua saúde e dados do proprietário também são registrados. Então, aonde for encontrado aquele cavalo, tem um dispositivo que vai levar junto com ele, não traz transtorno nenhum animal e, a partir desse dispositivo, coloca-se um leitor, em cima desse leitor vai ter uma identificação eletrônica, um número X, e em cima desse número, as colegas veterinárias ali estão fazendo um levantamento de dados e fica cadastrado na Central de Bem-Estar Animal. Então, se encontrar ou se roubar um animal, enfim, a partir de então, esse animal é desse proprietário. Mas aqui vocês podem ver que tem animais com estado nutricional excepcional, são os responsáveis. Os irresponsáveis, com o tempo, nós vamos tirar do meio, porque os animais têm que ter uma qualidade de vida. O Horacildo levou o Tordilho para realizar o cadastro, porque já teve outros três cavalos roubados. Como já tive cavalo que me roubaram e até hoje eu não adquiri devorta, então eu creio que o chip agora vai ficar mais fácil de arrecadar o cavalo, né? Porque não é nada, não é nada, mas o cavalo e o carroceiro estão pedindo a base de 3 mil, 4 mil, e eu perdi o cavalo, então eu não quero perder o outro. Por isso que a primeira chance que teve desse aí, eu estou aqui para fazer o chip nele, para ficar livre, né? Mas o projeto de microchipagem não seria possível sem a parceria com o Centro de Reabilitação Equina da UFSM. Aqui, aconteceram os primeiros implantes de chips em animais que foram resgatados pela Prefeitura e recuperados pelo Hospital Veterinário. Quando foram experimentados 10 microchips em 10 cavalos, para verificação da reação desses animais com a aplicação desses microchips. A partir da possibilidade de fazermos hoje essa microchipagem em toda a cidade, foi por conta de que essa experiência lá no Hospital Veterinário deu certo. Então, uma vez o animal pesquisado, ou caso ele venha a ser recuperado uma segunda vez, uma terceira vez, lendo esse número a gente tem condições de acessar proprietário, endereço, procedimentos que foram feitos, resgates anteriores, situações diversas que podem ter sido registradas a partir do momento que esse chip existia. Como, por exemplo, o animal que veio para cá recorrentemente, pelo menos agora vocês vão ter como identificar e saber quais os traumas que ele já sofreu. Com certeza, e mais do que isso, né, do ponto de vista de bem-estar animal, esse conhecimento dessa história permite que esse animal seja retirado de um proprietário que não tem o devido cuidado com ele e colocado numa situação mais confortável, né. Então, se eles estão precisando de atenção veterinária, eles vêm para cá. Aí tem todo um grupo que foi formado de alunos, coordenado por vários professores, que atende esse animal e vai dando a ele a atenção necessária, a medicação, o curativo, enfim, tudo que for necessário. Se esse animal não tem uma necessidade de urgência ou emergência, aí a prefeitura coloca ele em outros lugares. Ou NGs, né, que são preparadas para esse tipo de atenção e cuidado. O ideal é a adoção, né, encontrar-se algum lugar, ou grupo de pessoas, ou famílias, enfim, que recebam esse animal como um pet. Ao longo dos três anos de parceria, mais de 500 equinos já passaram por aqui. Atualmente, o projeto coordenado pelo professor Marcelo tem 27 cavalos, 20 destes resgatados pela prefeitura. A guria é uma delas. No dia da gravação desta reportagem, ela deu à luz a filhote Greta da Garoa, nome em homenagem ao dia de garoa em que ela nasceu. Existe uma certa brincadeira, né, se são fêmeas, normalmente a gente busca um nome de mulher, um nome feminino. Agora, se é macho, aí é o nome que mais se pareceu com o animal. Alguns dos animais recuperados pelo hospital veterinário chegam a passar mais de um ano em tratamento. E todos, além da qualidade de atendimento, são recebidos com carinho. Esse animal possa ter uma série de acessos, né, a medicações, soros, vacinas e tudo. Mas o aluno que está na universidade, que buscou a universidade para ser um futuro veterinário, tem na espécie equina uma possibilidade de casuística múltipla, certo? Porque chega de tudo, chegam todos os problemas aqui. Então, desde o princípio, desde o comecinho do curso, ele tem essa possibilidade de chegar aqui e dizer, eu gosto de cavalo, eu não sei nada, eu quero aprender. Então, a gente vai colocando ele na rotina, ele aprende tudo. E, obviamente, quando consegue uma casa nova, um lar novo, né, já perfeitamente estabelecido de saúde e tal, o pessoal sente a despedida, né, foi uma convivência doída, alguns animais passaram por mais de uma cirurgia, processo de fisioterapia, medicação, e aí, quando vai embora, o pessoal realmente sente. Eu vejo que, cada vez mais, a universidade tem que estar aberta para a sociedade. E aqui é um exemplo disso. Legenda Adriana Zanotto